Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o porquê que você deve assistir esse vídeo antes de comprar o seu iPhone 13 ou 14 enfim, qualquer iPhone em diante Então gente, é o seguinte se você trabalha com fotografia ou você gosta de fotografar especificamente rostos, retratos coisas do tipo, trabalha com maquiagem ou com algo relacionado ao rosto eu vou te contar algumas coisas que eu descobri quando eu comprei o meu iPhone o meu iPhone é esse que vocês estão vendo aí essa é a qualidade dele, a câmera frontal, tá? eu tô gravando em 4K mas provavelmente esse vídeo vai pro YouTube a 1080p porque fica muito, na edição demora muito e eu quero postar esse vídeo o mais rápido possível quando eu comprei o meu iPhone, o meu iPhone 13 mini eu já tinha noção de várias coisas legais que ele tinha, tá? mas eu não me atentei a algumas coisas que é a questão da lente, a minimetragem da lente dele, né? depois disso eu fui ver mas antes eu vi sobre várias coisas legais o modo cinema é uma coisa super legal, super diferente, né? que dá essa possibilidade de desfocar o fundo de ter um foco que hoje o iPhone 14 já vai ter, né? e o iPhone 13 ainda não tem, não tinha, né? que é esse desfoque momentâneo, esse desfoque espontâneo de você ter camadas diferentes e você conseguir focar aqui e desfocar no fundo e na verdade isso já tem nos Androids, né? alguns celulares Androids, inclusive o Samsung já possui mas é feito esse efeito cinema que tem, né? é feito retrato tanto na frontal quanto na traseira que já tem os iPhones, se não me engano, desde o iPhone X eu acredito que já tenha e enfim, antes de eu trocar esse celular aqui hoje eu sei que vocês estão me assistindo é o 13mini que estou filmando com a câmera frontal eu tinha um iPhone XS que era o que eu filmava também aqui sempre usava a câmera frontal assim que eu troquei de celular eu percebi algumas coisas tanto essa câmera frontal que vocês estão me assistindo quanto a câmera traseira na traseira ele possui duas câmeras, né? que é a ultra-angular e a grande-angular a grande-angular é uma câmera com 26cm e um ponto de abertura ou seja, uma câmera clara mas ela dá uma abertura a mais então ao invés de você estar me vendo assim vamos supor que normalmente você me veria assim você vai estar me vendo assim então ela está mais aberta, né? e aí a ultra-angular ela já deixa um pouco mais longe a lente ela tem esse poder, né? pela curvatura dela e tudo mais mas estou explicando aqui pra vocês o que é que acontece e aí ela acaba a curvatura da lente acaba trazendo isso, né? dando essa proporção então uma coisa que às vezes na vida real estaria bem aqui você vai conseguir ver ela de uma forma muito maior mas vai ter distorções então esse é o grande problema da câmera dos iPhones acredito que a partir do 12, do 11, talvez 11, 12, 13 e outros que vão vir por aí quando eu tinha o XS ele tinha a câmera normal que eu acho que era talvez um grande-angular não me lembro agora e tinha uma telephoto a telephoto é uma câmera que ela dá um pouco mais de zoom e ela tem uma milimetragem diferente como eu falei pra vocês essas duas que eu tenho no iPhone hoje a traseira, a frontal não lembro quanto é mas a traseira um é 13 milímetros e o outro é 26 ou é 23 então são câmeras que possuem uma abertura assim maior não de entrada de luz, né? mas que ela capta mais espaço e isso acaba causando distorção pra quem? justamente pras pessoas que hoje vão fotografar rosto que vão fotografar retratos que vão fazer imagens de algum boneco alguma coisa, sabe? pra vender e às vezes você perde um pouco dessa proporção da proporção real e aí eu vou deixar algumas fotos rolando por aqui ou por aqui, não sei, em algum canto pra que vocês consigam entender eu tenho uma câmera profissional uma da SLR a SL a Canon SL3 se eu não me engano a gente, eu tô péssima de nomes hoje mas eu acho que é a SL3 que eu tenho e aí ela vem com a lente de fábrica, né? que é uma lente que alterna como na câmera profissional a gente pode alternar a angulagem da câmera, né? os milímetros da câmera tô falando num termo bem simples, gente não vou falar nada muito, assim pra que vocês consigam entender e aí você vai girando e ela vai do 18mm que é uma angulação mais aberta e aí ela vai do ângulo bem aberto pra um ângulo bem próximo só que nesse próximo ele acaba, óbvio dando aquele zoom e com o zoom consequentemente o desfoque de fundo os iPhones a partir do 12 a partir do 11, né? 11, eu falo das versões normais, tá? não tô falando das versões Pro 11, 12, 13 ela já não possui essa lente telephoto essa lente telephoto ela só tá presente nos iPhones Pro nas versões Pro que possuem três câmeras, né? então tanto a versão Pro convencional quanto a versão Pro Max, né? que é a versão Pro só que de um tamanho maior se você tem a versão 11 convencional 12 convencional e 13 convencional ou mini você vai ter essas duas câmeras que são câmeras que tem um ângulo um pouco mais aberto conseguem captar mais mas que para fotos que para retratos podem trazer essa distorção algumas pessoas se incomodam também com a questão da saturação da câmera extra amarela não sei acho que a partir do iPhone 12 algumas coisas mudaram, né? principalmente nas versões Pro e aí você consegue otimizar muito mas você tem você tem acesso a algumas coisas que vamos supor quem usa Lightroom, por exemplo já tinha acesso que é essa questão justamente de poder ajustar o ISO, né? a abertura enfim, essas coisas mais profissionais que você consegue ter acesso normalmente na câmera profissional hoje em dia o software do iPhone ele permite que você tenha um pouco mais de domínio nisso não pela lente em si mas pelo software, né? e aí falando para vocês como que isso interfere para quem tem essa versão 13 mini no caso de como é a minha ou a versão 13 normal não tem sido tão legal nem tão satisfatório para tirar foto principalmente para quem tira foto com o celular eu sei que muita gente que tirava foto de maquiagem, né? como eu sou maquiadora eu estou falando mais por conta desse caso então muitas pessoas que tiravam tanto maquiadores maquiadoras no geral que viviam falando ah, o 7 Plus o 8 Plus eram muito bons e aí depois porque eles tinham um certo desfoque a pele não era tão marcada não tinha uma questão de uma qualidade tão boa outra coisa que implica muito hoje em dia eu acho que é o Deep Fusion, né? que é o pós-processamento que o iPhone faz a captação que ele faz para poder deixar a imagem numa qualidade muito boa às vezes esse pós-processamento principalmente se for num ambiente com iluminação artificial como esse aqui que eu estou que eu estou com as luzes todas fechadas e estou com iluminação artificial ele acaba às vezes no vídeo nem tanto mas em fotos é terrível, gente às vezes acinzenta muito deixa a foto lavada a foto não fica legal às vezes mesmo com edição você não consegue então acaba juntando essa questão do pós-processamento péssimo em relação às cores que não é legal e aí você tem que fazer uma edição e às vezes mesmo com edição não fica tão legal porque perde sei lá não fica legal, gente eu já tentei de várias formas para mim não fica legal isso é uma questão de configuração inclusive do vídeo do iPhone eu tive que ver vários vídeos gringos para entender como configurar melhor essa câmera que vocês estão vendo que é a do iPhone 13 mini como eu poderia me filmar melhor ela vem com com HDR Double Vision eu não sei se é assim direito o nome mas você entra nas configurações e você entra na opção câmera né ou vídeo se eu não me engano e lá você vai ter várias informações em relação a eu posso até deixar o vídeo aqui na descrição para vocês verem e deixar talvez aqui como que o meu está configurado hoje mas tem várias opções lá que acabam alterando bastante coisa essa questão do HDR ligado toda hora principalmente para vídeo gente é uma droga porque o iPhone só ele mesmo que tem essa tela então se você assistir num computador que também tem essa tela que tem essa tecnologia Double Vision se não se você ver no telefone normal ou no celular normal vai ficar super estourada enfim vai ficar muito confuso o contraste vai ficar estranho a televisão ou o celular o notebook não vai entender muito bem isso é uma coisa que eu sofri muito também com o vídeo do iPhone a gravação de vídeo do iPhone a câmera é muito boa mas eu sofri muito hoje eu consigo gravar né estranhei muito a questão de ser a frontal e a traseira mais amplas isso eu estranhei um pouco normalmente se fosse com o iPhone X eu estaria aqui com a minha frontal hoje em dia com o meu iPhone 13 mini ele tá um pouco mais distante ele capta um pouco mais do ambiente né do externo e a traseira acontece a mesma coisa como eu resolvi além das configurações que eu tive que ajustar e configurar tive que comprar uma lente e assistir vários canais de fotografia antes pra saber se realmente a minha questão poderia ser resolvida com uma lente por quê? porque tendo uma uma lente nativa do iPhone tendo 26 milímetros que é a maior vamos dizer assim que não é maior né se eu colocasse alguma lente como que isso funcionaria se existe alguma lente de iPhone se essa lente me ajudaria em alguma coisa eu ia ouvir vários vídeos né inclusive o do Barba Barba sou eu eu vou deixar o canal eu vou deixar o canal dele aqui ou então na descrição pra vocês verem que ele é daqui de Fortaleza também e ele tipo cara o canal dele é foda ele se garante principalmente pra falar sobre tecnologia de modo geral mas também principalmente sobre celulares iPhones Androids etc relacionado a fotografia e vídeos e assim ele trouxe na época pra mim o vídeo da lente Moment né e ele traz outras lentes também aí eu falei ah caraca que legal só que a lente Moment ela era muito cara né e aí eu fui atrás de outras lentes dessa milimetragem como eu vou voltar aqui com a foto pra vocês o ideal pra quem faz fotos de rosto fotografia e retrato o ideal é que seja entre se não me engano é 35 e 55 milímetros 60 milímetros porque depois disso vai dando uma distorção hoje a distorção vamos supor que a distorção que a lente traseira dá na hora que eu tiro uma fotografia ela deixa o rosto muito fino muito estreito aí quanto mais você vai aumentando essa milimetragem mais o rosto vai expandindo só que se for sei lá umas 100 milímetros o rosto vai ficar bem largo e o a face mesmo vai ficar bem centralizada né e aí pode distorcer tanto pra mais quanto pra menos isso vai depender da milimetragem né tô falando num termo simples tá gente não tô falando num termos profissionais num termos exatos e aí o ideal é que seja pelo menos nessa de 50 milímetros 55 eu vejo que muita gente compra a 55 milímetros porque é uma lente legal né e aí vai depender de vários fatores tá questão do desfoque a questão enfim quando eu comprei eu só queria uma lente pra que me ajudasse nessa relação da deformação do rosto porque pra quem tira foto de rosto os retratos como eu tô repetindo aqui 20 vezes esse vídeo já o ideal era que eu tivesse uma lente que me ajudasse com isso e o meu melhor era ah vou botar uma lente em cima de outra lente que já é uma lente grande angular e não vai funcionar e na verdade funcionou gente e aí depois eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês tá com calma eu vou trazer direitinho vou mostrar as diferenças mas foi o que funcionou pra mim então se você está com o celular que você acha que o rosto tem deformado e eu digo assim que esses detalhes só quem vai perceber é quem realmente fotografa tem costume de observar o rosto e quem tem costume de perceber que a foto tá saindo muito diferente do que tá pessoalmente tá em relação às cores até as cores eu percebi que melhorou não que a lente vai mudar as cores mas eu não sei alguma coisa ela interferiu não sei se foi no pós-processamento não sei se na maneira de enxergar eu sei que as cores melhoraram no geral principalmente a deformação do rosto melhorou muito tipo quase todas as fotos que eu tiro hoje em dia as fotos saem boas e eu não preciso editar nem nada gente juro assim sai muito bom mesmo muito bom muito legal enfim tudo de bom não comprei a lente moment porque era muito cara mas comprei outra lente também de 55 não sei se é 55 ou 58 milímetros telefoto né que é como a gente conhece e que teoricamente dá um zoom de duas vezes depois eu vou fazer o vídeo gente fica atento aqui no canal se inscreve logo no canal pra você não perder eu vou trazer o vídeo dessa lente depois tá e aí assim foi uma coisa que me salvou que me surpreendeu muito que me ajudou bastante e que assim de fato bom é que eu vou poder levar essa lente pra outros celulares então eu não vou ter esse problema e nem vou ter que comprar o iphone pro pra poder ter uma foto legal e tal até porque a qualidade das fotos que eu tiro hoje com essa lente porque assim pra mim era um pouco complicado sair quando eu fotografar alguma coisa do tipo quando eu tinha que maquiar eu tinha que levar muita coisa né maquiagem, iluminação tudo e aí porque nem todo canto tem a iluminação adequada pra maquiar eu preciso da iluminação pra enxergar direitinho e levar a câmera pra mim era uma coisa a mais pra perder num Uber num caminho ou na casa de um cliente e sei lá a gente nunca sabe quem é a pessoa que a gente tá maquiando então não dá pra confiar uma câmera é muito cara essa câmera não é só minha essa câmera também é do meu pai e a gente usa pra fazer outros trabalhos então assim eu não poderia ficar sempre nessa quando é aqui em casa tudo bem eu amo fazer só essa câmera hoje em dia com essa lente ela supriu a minha necessidade eu tenho usado ela muito assim eu já fiz vários testes nela ainda não usei profissionalmente ainda não surgiu nenhum trabalho mas assim que surgiu eu vou mostrar pra vocês a diferença sem a lente e com a lente e assim as fotos saem lindas gente lindas assim parece que é muito engraçado como as pessoas falam ah mas no celular digital a pessoa saiu bonita no celular digital eu não saio agora você já sabe porque é né porque as lentes diferentes elas tem percepções diferentes do seu rosto e dimensionamentos diferentes então isso faz muita diferença é uma coisa que você vai ter que começar a prestar atenção se você fotografa se você é maquiadora pelo menos você tem que ter um custo mínimo de maquiagem de edição tá e entender como que isso funciona e começar a pesquisar sobre a questão de abertura a questão da lente do celular que você vai comprar se ela funciona ou não funciona você já testa logo tirando a foto do rosto tá isso é uma coisa que eu não fazia hoje em dia eu faço muito e se você comprar uma lente dessa seja qual a lente que for porque na verdade é um investimento você compra e você vai ficar com ela pela vida toda se eu tivesse condições eu com certeza compraria a lente da Moment que é uma lente topíssima mas enfim gente é isso e eu tô super feliz eu vim aqui justamente pra falar pra vocês sobre isso vai ficar rolando no vídeo rolar as fotos por aí de algumas configurações pra vocês verem como que funciona como que era como que ficou o que mudou pra deixar um gostinho pra vocês pra vocês já se inscreverem no canal e ficarem de olho tá mas isso era uma coisa que eu queria falar pra vocês se você ainda tem alguma dúvida se você comprou o seu iPhone agora o 12 ou o 13 o 14 eu nem sei gente porque nem deixei então nem tem muito como falar mas pelo que eu já vi das configurações das câmeras as câmeras do 14 comum da versão comum tá não tô falando da prova vão ser praticamente as mesmas da 13 em relação a angulação de câmera então pra você que quer tirar fotografia fotos de rosto usar essa lente telephoto e não vai ter essa lente telephoto no iPhone 14 só no Pro né então já comenta aí o que é que você achou se você gostou se você não gostou comenta se você já já fez essas pré-configurações de câmera como que você tira como que você edita suas fotos hoje se for de maquiagem ou de bonecos ou de coisas que você precisa dessa dessa proporção mais adequada né mas enfim era só isso mesmo que eu queria falar pra vocês como que eu resolvi esse problema hoje tô super feliz super resolvida foi uma coisa baratinha assim que ninguém fala isso tá como que eu resolvi esse problema e hoje eu vim trazer essa resolução pra vocês mas é isso gente espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal me ajuda a chegar nos meus inscritos tá curte o vídeo comenta também compartilha fala o que você achou aí e é isso gente obrigada até a próxima tchau tchau